Do jeito que ela contrai, ela maltrata o amigo Ela senta por cima do pai e fala, toma Vinicius Do jeito que ela contrai, ela maltrata o amigo Ela senta por cima do pai e fala, toma Vinicius Senta de costa pro pai e toma catucadão Senta de costa pro pai e maltrata com esse bundão Eu puxo esse cabelão, fica do jeito que o mano E toma no bundão, toma no bundão E toma no bundão, toma no bundão Sei que tu gosta que maltrata, nós puxa o cabelo e dá tapa na cara No meio do baile os cria te arrasta Vamo pro bico pra dar uma transata Vamo pro bico, vamo pro bico, vamo pro bico pra dar uma transata Sei que tu gosta de curtir a vida, vários uísque na madrugada No meio do baile os cria te arrasta Vamo pro bico pra dar uma transata Vamo pro bico, vamo pro bico, vamo pro bico pra dar uma transata Nós te pega e te maltrata, pra marcar seu coração Tem sequência de toma forte e vários tapa no bundão Sequência de toma forte e vários tapa no bundão Sequência de toma forte e vários tapa no bundão De lado tu toma, de frente tu toma, de quarto tu toma Toma, toma com pressão, toma, toma com pressão Toma, toma com pressão, toma com pressão Não quer mais voltar pra causa da gamada no vilão Foi muito louca, envolvida, não quer mais saber da sua Só quer vir pra quebrança ou pra jogar o bubu Cê tá com o bumbum, desce com o bumbum Sequência de fode, fode, sequência de toma, toma Sequência de mete forte no banco de trás do Honda Sequência de fode, fode, sequência de toma, toma Sequência de mete forte no banco de trás do Honda Então toma, então toma Sequência de mete forte no banco de trás do Honda Eu sei que ela gosta disso, eu sei que ela ama demais Eu sei que ela quer o perigo e sabe que os criança gás Nós agita BH, confutaria criminosa Patrocina o festival, esquisada pra gostosa Vai, desce, cabum de rebola, sabe no pico do meiota Na pista louco não se joga, mais tarde é só vapo na chota Mais tarde é só vapo, 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 vapo Oi, muito louco, a envolvida não quer mais saber da sua Só quer vir pra quebrança pra jogar o bubu Vai, desce, cabum de rebola, sabe no pico do meiota Na pista louco não se joga, mais tarde é só vapo na chota Mais tarde é só vapo, 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 vapo Oh, credo, credo Putaria, né? Putaria, né? Vinicino concorda, né?